E aí galera beleza marquinha área pessoal já aconteceu isso com seu salgado olha olha a situação que fica também não ó ó e na real ele tem que tá assim ó ó tá existe o vídeo aí que eu vou explicar qual que é o motivo que é para sair desse jeito a fritura e ele sai desse jeito ó se o seu salgado tá saindo desse jeito eu vou te explicar o que que é não perde o vídeo deixa o like se inscreve no canal pessoal beleza vocês viram aí então os detalhes pessoal não pode esquecer ó tá até aqui ó o pacote aqui ó é a importância do empanamento tá pessoal eu uso aqui eu uso a farinha de empanamento do batistela tá todo mundo sabe aí ó tá passando a moto bem na hora aí pessoal tem o contato vou pôr o contato aqui no vídeo tá da fábrica lembrando que lá na fábrica se for comprar é 5 pacotes de 18 kg tá pessoal pedido mínimo tá bom porque lá indústria então lá não sai pedido mínimo que isso tá aí para qualquer região do brasil tá ok é a importância do empanamento dando continuidade no vídeo você viu o salgado como ficou né todo o cascudo craquelento né nós chamamos de craquelento eu vou dar a dica tá o passo a passo eu vou mostrar é ele sai da esteira tá no empanamento tá então você tem que esperar ele vai passar pela água tem gente que coloca ligante na água tal eu já expliquei o que é que eu faço né eu coloco uma colher de trigo para cada litro de água tá bom só mais nada tá bom dentro da água e aí ele vai empanar sai da empanadeira empanou deixa na caixa pelo menos uns 5 minutos para ele aderir a farinha vai puxar toda aquela água tá bom a primeira dica toda ele tem que puxar toda aquela água puxou toda a água você pode levar para o freezer tá bom antes disso não leva para o freezer é a primeira dica aí agora vou mostrar no freezer como que fica segura aí ó tá aqui no freezer né então eles estão quietinho aqui dentro do freezer ó aí é assim ó quando tiver queda de energia pessoal tem que voltar rápido por quê porque eles estão ali ó tudo congeladinho tá vendo vou mostrar o outro freezer aqui ó aí ó também não aí aqui ó tudo tudo certinho tudo congeladinho tá bom então pessoal ó meu freezer tá tudo limpinho as paredes tá vendo ó não pode deixar juntar muita camada de gelo senão também da cristal de gelo beleza então vamos lá ó aqui pessoal quando eu tirar para 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 uso vamos dizer para fritar eu já tenho que pegar um pouquinho aqui ó eu já tenho que pegar um pouquinho da temperatura externa antes da fritura o que que vai acontecer aí vai acontecer o de gelo tá pessoal e acontece o de gelo vou pegar um na mão que aqui ó ó ó ó ó ele tá congelado tá vendo ó ó tá super congelado tá vendo que não tem gelo ó ó tá certinho empanamento ó vou pegar uma coxinha que vocês verem ó tá bom ó ó certinho só que quando eu tiro ó ele já começa a ficar esbranquiçado ó porque por causa da temperatura externa né que tá tá positiva e ele tá com menos 26 graus só que ele tá ele tá congelado ó tá bom então se você deixar fora vai dar o de gelo vai queimar o empanamento tá bom aí queimando empanamento acontece aquele efeito lá todo craquelento porque quando você jogar ele não vai fritar o salgado congelado ele vai ficar gelo tá bom que vai se transformar a água vai se transformar em gelo que eu falei para vocês pessoal se for com a farinha simples de rosca tem que ficar até um pouquinho de tempo maior do que os cinco minutos lá depois da do salgado passar na água porque porque a farinha essa farinha aqui absorve muito mais rápido tá ea farinha de trigo porque o pão é feito de farinha de trigo ela puxa mais água então ela retém mais água tá então corre o risco do salgado ficar craquelento igual vocês viram no começo do vídeo aí por conta do empanamento tá bom então ficou a dica se inscreva no canal tá pessoal que eu já tô com 107 mil visualização no canal e eu não tenho tudo isso escrito não tá se tiver todo mundo clicado lá no se inscreva que fica no vermelhinho aí embaixo tá bom a gente já tinha até ganhado uma plaquinha lá do youtube mas tudo bem a vantagem é indicar mesmo e ajudar o pessoal tá deixa o like aí deus abençoe vocês bom trabalho deus abençoe vocês bom trabalho aí 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 aí